Olá galera, pessoal curte o canal Dicas e Pescas, eu sou o Rivaldo Ribas, hoje vou trazer mais uma dica importante para você. Como eu faço para escolher a minha isca artificial, no caso os camarões, em diversas situações. Vamos lá! Bom galera, essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Muitos perguntam, pô eu vou para o Mangue, qual tipo de camarão, qual a cor que eu devo usar, né? Porque agora é uma gama tão grande de cores em todas as marcas no mercado. Então o pessoal fica muito indeciso na hora de comprar o tipo de camarão, a cor do camarão ideal, né? Então tem diversos tipos de cores, mas também tem como saber qual a cor ideal, o que vai se mostrar mais. Para o, no caso, roubá-lo, outro peixe for o caso, né? Serve para a shed também, tá ok? Então vamos para a nossa câmera, para a gente ter uma ideia, uma base. Por exemplo aqui, nós temos um fundo que seja, por exemplo, com vegetação. Então um fundo verde, né? No caso. Vocês notem aqui, ó. Nós temos uma isca douradinha, chá. Uma quase transparente, ok? Temos também uma verdinha, certo? Se eu tirar essas de foco, ó, temos essa aqui também mais verdinha clarinha, ó. Se eu tirar as outras de foco, vocês notem que a que sobressai mais é as douradas, né? Então neste caso eu descartaria as iscas mais claras possíveis. Pegaria as que aparentam mais, porque se tiver muito, muito, como é que eu posso dizer? Se tiver muito escuro o fundo, precisa de uma coisa que se sobressaia, senão o peixe não vai atacar, tá? Ele precisa ver o que tem ali se mexendo, tocando o fundo e subindo para poder atacar, tá? Então o que acontece? Essa daqui seria uma opção, tá? Mais outra opção seria a qual? Uma laranja, ok? Uma vermelha, também, ó. Pode ver que se sobressai muito mais ainda. Ou até mesmo, essas com cabeça laranja e o corpo mais avermelhado, mais cobre. Pode ver que ele se destaca muito mais, ó. Seria uma opção para trocar na hora de você pescar aí num lugar que tenha bastante vegetação, ok? Agora vamos para outra sequência. Vamos trocar os fundos aqui. Agora a gente está na questão de um fundo, por exemplo, no mangue, que é bem mais escuro, mais espesso, no rio. Está uma cor preta, né? Vamos dizer assim, um barro bem escuro mesmo. Então vamos lá. Olha só. A minha isca transparente, como ela se sobressai. A minha verdinha, também, como se sobressai. E a minha douradinha, também, se sobressai bastante. Elas se aparecem muito mais, né? Se mostram muito mais. Tiro de foco essas duas. Olha só quando eu coloco. Uma vermelha. Uma laranja. Uma marrom. Essa aqui é a dourada que eu não mostrei, mas serviria. O que acontece? Elas, essas aqui, já ficam mais para o invisível. Quer dizer, se a água estiver turva, muito turva, elas vão desaparecer. Tá? Então, já é uma opção também aí para vocês, no caso aqui, para vocês saberem qual o tipo de isca, qual a cor, na realidade, que você vai usar. Sabendo-se como é que é o fundo desse local que você vai pescar, você, então, no caso, não teria nenhum problema. Você pode levar várias cores de camarão, sim. Por exemplo, eu pescando em emissário, praia, eu vou usar um camarão mais escuro, porque eu sei que o fundo, ele é bem claro, é arenoso. Ele é bem clarinho. E a água, geralmente, é um pouco mais clara. Então, é bem mais visível. Então, eu coloco uma isca mais escura. Ele vai ver aquilo ali e ele vai vir para cima. Ok? Gente, não esqueça de compartilhar. Quem gostou desse vídeo, dá aquele like para ajudar o canal. Ok? Te convido, se não é inscrito, se inscreva. Ok? E compartilhe também com nossos amigos aí. Siga nas nossas plataformas também. Ok? Um grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.